Fala caceteiros, nesse vídeo vou mostrar pra vocês as localizações de todos os familiares de Castlevania Symphony of the Night Mobile E no final do vídeo vou mostrar pra você um dos melhores, se não o melhor lugar para você evoluir seus familiares até o level 99 Eu estou jogando a versão mobile, mas pra você que está jogando no PS1 também vale pra você A diferença é que a versão mobile é inspirada na versão do PSP que tem algumas coisas também da versão japonesa, no caso mais dois familiares Como acontece na versão Saturn, que é a completa A única coisa que vai mudar é a localização de alguns familiares Mas todos os lugares que eu vou mostrar aqui vale para todas as versões Mas como eu disse antes, tem dois a mais, baseada na versão japonesa Mas o que importa é que vale para todas as versões Então deixa o seu like aí, eu estou falando sério, deixa o like aí E aproveita, inscreva-se caso não seja um inscrito Vamos conferir o vídeo agora, simbolo! Vamos começar pela afadinha Você pega ela na grande biblioteca, neste lugar que estou mostrando aqui no mapa Pela lógica, era pra você só conseguir pegar a afadinha quando você conseguisse a habilidade de se transformar em morcego ou super pulo Mas depois que eu pego o pulo duplo ou a habilidade do lobo Eu uso a malandragem de subir aqui, dando um pulo duplo E um bicudão na cabeça de um livro que aparece aqui E aí dou outro pulo e subo na plataforma O bicudão que eu falo é que quando você consegue a habilidade do pulo duplo Você dá dois pulos, bota pra baixo, tanto faz ser a praia diagonal ou só pra baixo Que Alucard dá um bicudão E aí você rebate na cabeça do livro, dá mais um pulo e sobe na plataforma Tem outra maneira também que é mais rápida, mas eu acho meio difícil pra quem não tem prática E pra que serve esse familiar? Além de curar Alucard e dar dicas para ele quando chega em certos lugares que existem passagens secretas Ela é tipo um atalho para os seus itens No caso, quando você for envenenado ou intoxicado Ela vai usar os seus itens que estão no seu inventário Pra você não ter que entrar, procurar e usar, pra não perder muito tempo No caso, ela vai usar todo o seu estoque E se você pegar alguns itens que são exclusíveis dela, como por exemplo o martelo Quando Alucard se transforma em pedra, ela quebra e libera ele na hora E a mais importante, a maçãzinha Porque ela serve para ressuscitar Alucard caso ele morra Mas esses itens são consumíveis e eles não funcionam com o duplicador Familiar espada Na verdade é sword, mas eu vou falar brasileirado mesmo Ela está localizada nessa área do mapa Veja no vídeo onde encontrá-la Detalhe, a localização é diferente da versão PS1 Mas aqui você vai encontrar outra coisa Esse familiar é importante pra você conseguir fazer os bugs no PS1 Do melhor deles, que é dinheiro infinito e para sair do castelo Mas infelizmente esse bug não funciona na versão mobile Porque o bug da espada funciona assim Quando você usa a habilidade da espada, ela não carrega a próxima área até que a habilidade termine Isso na versão do PS1, porque na versão PSP corrigiram esse bug aí Mas existem outras maneiras de você sair do castelo E eu sei sair do castelo sim Se quiser, eu trago o próximo vídeo mostrando pra vocês Mas dinheiro infinito, infelizmente, velho Esse daí não existe mesmo Esse familiar é um dos mais legais Porque ele começa bem burro Mas depois que você vai evoluindo ele Quando ele chega no level 50, ele se transforma em uma espada que você pode usar Não é uma das melhores espadas, mas é uma habilidade legal Evaluindo mais ainda, a lâmina dela fica azul Aí sim, ela fica inteligente e agressiva Ainda nessa mesma área, indo pra esquerda como se fosse sair dela Você encontra a segunda fadinha Veja a localização no mapa Ela é praticamente igual a outra A diferença tá mesmo na cor E na versão japonesa, se você pegar um cardzinho Ela canta uma música de Niná pra Alucard Quando ele senta em uma cadeira e adormece Infelizmente, ela não faz isso na versão mobile Bom, pelo menos eu não consegui Porque esse cartão de Niná não existe nessa versão Só na japonesa Então pra quem joga na versão Saturno Lá ela faz isso Inclusive, eu consegui fazer isso lá Diz a lenda que se você evoluir ela E ficar sentado em uma cadeira Há uma possibilidade dela cantar Mas particularmente eu nunca consegui Caso você consiga, coloque aí nos comentários Familiar Morcego Ele está bem no início do estágio Mas você não tem como alcançar ele por enquanto Só depois que você pega um super pulo Ou a habilidade de se transformar em morcego Ele está nesse local aqui no mapa Esse Familiar, assim como os outros Ele começa bem burro Mas com o passar do tempo Ele vai ganhando agressividade e um pouco mais de inteligência O legal dele é quando você se transforma em morcego Aumenta a afinidade dele E ele fica mais próximo de você Com a sua transformação de morcego Ele faz ataques combinados E quanto maior é o level dele Mais morcegos aparecem para te ajudar Familiar Fantasma Ele fica nessa localização Um pouco antes de você enfrentar Richter Nessa localização do mapa Pra você pegá-lo precisa ter o super pulo Ou a habilidade de se transformar em morcego Esse Familiar, ele não é tão agressivo Na verdade, ele ataca mais quem está próximo a ele Ele é excelente contra inimigos voadores Pelo menos ele me deu a entender Que ele prioriza inimigos aéreos Mas se ele grudar no seu oponente Ele só larga quando ele morrer E o legal desse Familiar É que cada ataque que ele aplica Recupera HP de Alucard Uma curiosidade Se você estiver usando esse Familiar E se transformar em morcego Ele vai embora O que eu achei nada a ver Já que ele ataca inimigos aéreos Você podia transformar em morcego Sai voando e ele matando os inimigos Mas fazer o que, não é? Familiar, demônio ou diabinho Como algumas pessoas chamam Você vai encontrá-lo nessa localização do mapa Esse é de longe o mais diversificado E mais agressivo de todos Esse Familiar, assim como os outros Ele começa burro e fraco Mas com o passar do tempo Ele fica muito forte Muito agressivo Além de seus ataques básicos Aplicar muito dano Ele solta fogo, gelo Várias outras habilidades Ele vai aprendendo Quanto maior o seu level Se sua intenção é aplicar dano Esse é o Familiar Que mais vale a pena você evoluir Sem falar também Que tem uma passagem secreta Que é só possível abrir com ele E com outro diabinho Que eu vou falar agora Demônio 2 Você vai encontrar ele Nessa passagem secreta do Coliseu Nessa localização do mapa Para pegá-lo Você precisa ter o Morcego Ou o Super Puro Ele é idêntico ao outro diabo A diferença é que ele usa essa máscara Tanto que algumas pessoas Chamam ele de Diabinho Narigudo Mas pra mim ele tem mais cara De Mario Bros Assim como a segunda fada Ele também é da versão japonesa Que veio para a versão do PSP E para a Mobile E assim como o outro demônio Ele também abre a área secreta Que o outro abre E agora pra finalizar o vídeo O melhor lugar que eu acho Pra você evoluir esses familiares Até o level 99 Na Catedral do Castelo Invertido Dá pra fazer isso no castelo normal? Dá Mas as experiências aqui são maiores Esse inimigo é cercado de escudos Lanças, etc e tal E cada um deles que você mata Eles dão pontos de experiência Para o familiar Então Se você ficar entrando Matando esse inimigo No caso Todos os inimigos E voltando E fazendo isso repetidamente Veja que a experiência do seu familiar Aumenta bem rápido Inclusive foi aqui Que eu evoluí a minha espada Para o level 99 E é aqui Que vou evoluir os outros também Se você tiver o duplicador Fica muito mais fácil É só entrar aqui E usar qualquer bomba Ou poder que estoura a tela inteira E aí você vai matar a todos De uma vez só Mas se não tiver Vai no modo convencional mesmo Que funciona da mesma maneira Demora mais um pouco Mas dá pra fazer também Gostou do vídeo? Então deixa o like Porque eu quero ver o like nesse vídeo Que assim Posso trazer mais vídeos de dicas Para Castlevania Symphony of the Night Mobile Espero ter ajudado vocês nesse vídeo Tchau 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 Tchau